Galera, ó, deixa eu explicar pra vocês o porquê que esse update é top. A SIP nunca mais vai precisar de nerfai respawn por causa disso, tá ligado? Porque, por exemplo, assim, hoje em dia é muito caro tudo isso, é muito caro, tá ligado? Você gasta muito na forja, gasta muito nos itens, então hoje é inviável. Hoje a nossa, tipo, eu tô level 1700, já tenho level quase 2000 no Tibia, hoje. Daqui uns 3 anos, vai ter level 3000, tá ligado? Ou seja, um level 3000, ele vai fazer muito mais grana do que a gente faz hoje na hunt, tá ligado? Essa forja é um sistema que um level 3000 daqui a 3 anos, por exemplo, ele vai ter onde gastar isso aí, entendeu? Essa grana que ele vai fazer muito a mais. Então esse é um sistema a longo prazo que é muito bom pro jogo, entendeu? 4kk. Nossa, deu falha, velho. Lá se foi a minha Dark Whisper de base. Aham, valeu. Perdi 100 dust, 4kk e uma Dark Whisper. F. 100 dust, 4kk e uma Dark Whisper de waste. Tipo de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Tibia Black Jack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet, para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Black Jack. Se cadastra pro meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Black Jack. Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Black Jack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Tá ansioso pra começar a ganhar dinheiro jogando Tibia? O Kingdom Swap anunciou seu pré-lançamento. Dia 1º de novembro, vai dar início ao Open Beta, juntamente com premiações exclusivas pra quem mais farmar no servidor. Sendo elas NFTs épicas, NFTs raras, outfits, contas premium e mais de 40 milhões de tokens. Também será recompensado com NFTs exclusivas o jogador que reportar a maior quantidade de bugs. Então aparece lá dia 1º de novembro, às 6 horas da tarde. E pra mais informações, acesse o Discord Kingdom Swap, o link tá na descrição. E vem fazer dinheiro jogando Tibia. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. 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 Sem dar erro. Se você for o cara mais cagado do mundo e não der erro nenhuma vez. É 384 mil reais. Que você vai gastar. Não quero ver mais nada sobre a forja. Tá? Não quero... Não vou, não vou, mano. Vou ler aqui pra vocês. Os servidores de jogo ainda estão offline, enquanto nós trabalhamos pra resolver um problema que foi reportado em relação a itens Tier 1 que estavam sendo entregues de alguns baús do jogo. É uma análise complexa e nós estamos investigando a extensão desse problema. Nesse momento, nós não podemos prover um tempo estimado pra volta do jogo online. Nós estamos fazendo o melhor pra trazer os nossos servidores de jogo pro ar o mais rápido possível. Isso foi publicado agora às 7 e 11, que na Alemanha são 11 e 11 da noite. 11 e 11 da noite, os funcionários da Cipsoft estão trabalhando duro pra fazer uma análise complexa pra descobrir por que a recompensa do baú tá saindo no Tier 1. Eu queria gritar agora, mano, mas eu ouvi a vizinha da frente abrindo a porta. Fiquei com... Será que eu grito? Baixa o volume chat, acho que eu vou gritar. Não, baixa aí, baixa aí, baixa aí. É porque esses filhos da puta fizeram update sem testar! Porra! Animais do caralho! Vai fazer update sem testar, seus imbecis! Puta que me pariu! Eu vou mijar! Não, baixa aí, baixa aí! Tchau, tchau.